Ooooooh... Boa... Lenguante Um movimento sensual Lenguante Um movimento moi sessi Um movimento moi sessi E o filho, o gas vai da censo, forno é na bombola Não finia ieri sera, bombola Não ia prima que usare, bombola E não o voglia tentare, bombola Adesso não voglia demagrar E na mão sua rica, que entra a mão sua stesa Um movimento sessi, um movimento sessi E um dos suba ao naso, adesso manda um vaso Um movimento sessi, um movimento sessi Para que eu digo a teu pare Não diga me pare, a me pare, a me pare Se eu digo a teu pare, a teu pare, a teu pare E no, não diga a me pare, a me pare, a me pare Se eu digo a teu pare, a teu pare, a tua pare Algum movimento sessual Um movimento sessi Um movimento sessi O filho o gas vai da censo, forno é na bombola Bombo é a minha filha ieri sera Bombo é a minha primatizade Bombo é a minha não vou adotar Bombo é a minha casa a mestrar Bombo é a minha nova escrita a pagar Bombo é a far virar da tua mare Bombo é a minha vida Bombo é a minha vida Bombo é a minha filha Que é uma mão sua rechinha Que é outra mão sua stessa Um movimento sessi Um movimento sessi E uma mão sua noção Que é outra mão sua noção Um movimento sessi Um movimento sessi Para que eu digo a tua pare Não digo que a me pare A me pare A me pare Si, eu digo a tua pare A tua pare Manca 17 a mezzanote Tu não cantarás no caso A tua pare A tua pare Lengua Um movimento sessi Um movimento sessi Um movimento sessi E sessi Um movimento sessi Lom brilho Que as fallam dentro Bombo é a minha vida Bombo é a minha vida